Olá, sou a Noely Serafim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz esse laço. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos ao vídeo. Eu vou precisar de dois pedaços com 40 cm e dois pedaços de 30 cm. Com a de 40 cm, com os dois pedaços, nós temos esse lado aqui, ó, que tem esse ondulado maior e essas ondinhas pequenas. Então eu vou juntar as pontas. E com esse lado aqui, ó, que é o lado que vai ficar do lado de fora do nosso babadinho, eu vou deixar essa parte maior. Essa parte aqui, que vai ser a parte onde eu vou costurar, eu vou cortar assim, ó. Vou pegar aqui, vou tirar uns 2,5 cm, 2,5 a 3 cm aqui e vou cortar assim até chegar lá na ponta, ó. Ok? Com os dois pedaços. Vou fazer assim com os dois pedaços. Com o menor, nós já vamos proceder um pouquinho diferente, mas tem a mesma coisa, né? Esse onduladozinho que faz esse movimento maior e esse menor. Do lado do menor, com essa minha parte onde eu vou costurar, eu vou cortar aqui, cerca de 1 cm, aqui dessa beirada, 1 cm, 1,2 cm, não tem problema, a gente escolhe o tamanho que a gente quiser cortar. Que aí o babadinho de dentro vai ficar menor do que o de fora. Então aqui, ó, eu já posso cortar. A renda, essa renda tem essa característica de não desfiar, eu posso cortar aqui de fora a fora o mesmo tamanho. Ela ficou assim, certo? E agora nós vamos fazer a mesma coisa com esse lado que vai ficar aparente no meu babadinho. Essa é a parte de baixo onde eu vou costurar, essa parte vai ficar menor, a de lá vai ficar maior. Eu vou cortar com o mesmo ângulo daqui até lá na ponta. Podemos cortar as duas fitas juntas, aqui eu já tinha cortado uma, mas podemos cortar as duas para ficar o mesmo corte. Tá? Então as duas vão ser cortadas iguais, assim. Nós vamos precisar também, para o centro desse laço, de dois pedaços com 35 cm de fita de cetim número 1, que nós vamos fazer aquele trançado de fita que a gente já está acostumado, que aqui tem no canal alguns vídeos. Aqui eu vou dobrar, mais ou menos um centímetro também aqui, vou pôr um pouquinho de cola na ponta, e fecho, faço uma argolinha. Aqui, ó. E com essa parte, nós vamos fazer o trançadinho de fita. E eu vou precisar também de um bico de pato, esse daqui tem 6 cm. E vou precisar daquele material que a gente sempre usa para poder fazer tudo. Cola quente, isqueiro, agulha e linha, uma pinça, tesoura, régua. Esses materiais a gente sempre tem que estar perto quando a gente for fazer laço. Então, vamos começar pela parte da renda. Eu vou observar muito bem qual é o lado direito da renda e qual é o lado avesso, porque é muito parecido as duas partes, e isso é uma observação que vamos ter que fazer. Assim que a gente descobriu qual que é o lado direito, nós vamos começar pelo direito da fita e por esse lado maior, que é a parte onde vai ficar aparente, aqui nós vamos começar a franzir. Pegar daqui até a outra ponta aqui, ó. Dos dois tamanhos, dos dois lados, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou franzir todo esse pedaço de 30 cm até chegar do outro lado. Pode ser um franzido médio, não precisa ser tão pequeno e nem tão... grande. Cheguei aqui no final. Deixo uma ponta aqui, ó, da linha aqui atrás no começo e vou pra outra parte, também começando da parte maior. Vou acertar o lacinho assim, ó, como eu quero e aqui eu vou amarrar. Vou dar três nós pra ficar bem amarradinho e aqui eu corto assim. Com a parte maior do babadinho eu vou fazer a mesma coisa. E aí 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 Agora vamos montar o nosso lacinho, vou pegar a parte de baixo Colocar cola aqui nesse centro Pego a parte de baixo Pego a parte de cima E coloco aqui no centro certinho, ó Vou colocar o pico de pato aqui Segura um pouco Segura um pouco Pra ele colar E aqui vou colocar Esse nosso acabamento assim Vou colar e mostro pra vocês O nosso laço ficou pronto Esse laço ele ficou com 15 centímetros Ficou um laço bem grande Se vocês quiserem ele menor Se for fazer com uma renda desse tamanho Pode tirar Nessa primeira camada E vai tirar Da mesma forma que a gente tirou Nessa parte de cima Tá? Olha só o nosso centro aqui, ó Eu gostei bastante do resultado Eu espero que vocês também tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Não esqueça de deixar o joinha Se inscrever no canal Acionar o sininho de notificação Eu agradeço muitíssimo Por vocês terem assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau